Das coisas que aprendi, pra vocês eu vou contar A história dessa terra, terra boa pra morar Se você bem a conhece, o meu ser se envaidece Quando ouço alguém falar Você daí, a gente daqui, vamos chegando pra mais uma reportagem especial Desvendando as belezas, as curiosidades e as histórias do nosso Brasil Eu sou o Matheus Boa Sorte e tá começando mais um episódio do nosso Boa Sorte Viajante Pra você que gosta da tipicidade das cenas do interior da Bahia Esse episódio tá todo especial Tem a boa comida, tem a cachaçinha, tem aquele bate-papo gostoso E tem as cenas marcantes de um povo que convive com a caatinga, com a seca Mas convive com a esperança, a fé e a força do trabalho Nós estamos em Tauape, um pequeno distrito aqui pertencente ao município de Licínio de Almeida Com mais de 100 anos de histórias aqui, começando na Praça da Igreja Muito bem arborizada, essa pracinha agradável, onde as pessoas se reúnem E é nesse clima, com esses argumentos, com muitos motivos e belas imagens Que eu vou convidando você pra, a partir de agora, viajar comigo Sem nem levantar do sofá da sua sala Boa sorte viajante Boa sorte viajante Nosso passeio do dia é no distrito de Tauape Que fica a apenas 15 quilômetros do centro da cidade de Licínio de Almeida No interior da Bahia, a 707 quilômetros de Salvador O Boa sorte viajante preparou uma série com três reportagens Sobre o município de Licínio de Almeida e suas tantas possibilidades Este é o segundo episódio da série No qual iremos conhecer as memórias do distrito de Tauape E conversar com três sábias moradoras Sobre o cotidiano da comunidade e suas tradições Para ver ou rever a primeira reportagem Na qual apresentamos a sede do município Com uma história intimamente ligada à construção de uma ferrovia E com uma educação pública que figura como uma das melhores do estado da Bahia Basta acessar o link que você encontra aqui na descrição do YouTube Tauape pertence ao município de Licínio de Almeida Embora tenha surgido bem antes da cidade Aqui vivem cerca de 2 mil pessoas O que representa uma parcela significativa dos 12 mil licinienses Em meados do século XIX O major Domingos Garcia Leal Tupinambá Nascido na zona rural de Caetité Resolveu fixar aqui um ponto de parada para suas viagens Curiosamente, a genealogia do major aponta um parentesco distante Com o famoso Caramuru E da Índia Paraguaçu Que vinha da tribo dos Tupinambás Ao redor da fazenda, fundada por Domingos Cresceu a comunidade Que naquele momento ganhava o apelido de Furados Em 1878 O major mandou construir uma capela E trazer de Portugal a imagem de Nossa Senhora da Piedade Numa promessa para recuperar a saúde de sua esposa Daí então, o lugarejo foi rebatizado como Piedade em homenagem à Santa Apenas a partir de 1940 O distrito passou a se chamar Tauape Que significa algo como lugar de barro amarelo Ou campos verdes com flores amarelas Enquanto isso, o licínio de Almeida ainda estava florescendo em torno do arraial de Gado Bravo Estamos indo agora até o sítio Conceição Há 15 minutos de Tauape Para bater um papo com a dona Selene E jogar palavras ao vento E aproveitando o ensejo do passeio Que tal dar uma turbinada no episódio de hoje? A região do Alto Sertão da Bahia Que compreende Licínio de Almeida e outros municípios vizinhos Possui um grande potencial para a geração de energia eólica Já que está situada num corredor natural Por onde passam ventos fortes e constantes Por aqui, a instalação de parques eólicos está indo de vento em popa Com suas várias torres e turbinas enfileiradas ao longo da serra Com 265 parques em operação O estado da Bahia é atualmente o líder nacional do setor Responsável pela geração de 31% da energia eólica brasileira Em dados de 2023 Pertinho de Tauape fica a comunidade da fazenda Jundiar Onde se localiza o sítio Conceição Um recanto que respira o sossego das tardes do sertão Com um jardim bem cuidado e aquele aconchego típico Que já faz a gente se sentir em casa É aqui que nós vamos enfim conversar com a Selene Uma professora e escritora apaixonada por sua terra natal E descendente do Major Domingos O fundador de Tauape Morar em Tauape é bom? Para mim é bom Você nasceu e criou aqui? Nasci e criei lá em Tauape Você está com que idade? Eu estou com 62 anos De quando você nasceu? Você se lembra você criança Por dias de hoje mudou muita coisa? Mudou muito Principalmente pela infância que eu vivi Como é que foi? Minha infância era de brincar no meio da rua De jogar bola De boleada De brincar de panelinha no quintal De correr Brincar de cantiga de roda na frente da casa Porque Tauape também não tinha luz, né? Nove horas apagava a luz E a gente ia brincar A luz naquela época era para o gerador? Era para o gerador E tinha a hora de ligar e a hora de... E a hora de ligar e a hora de desligar Ligava que horas? Ligava às seis e meia E desligava às nove? Nove, nove e meia Desligou, todo mundo corria para dormir? Todo mundo corria para dormir Cada um, quem queria dormir mais tarde Acendia um cano de dinheiro e botava ali na casa A comunidade era menor do que é hoje, maior? Bem menor Bem menor Eram poucos habitantes Bem menor do que é hoje E você tem essa ligação muito forte com essa coisa do cordel, da poesia, da toada Como é que isso começou? Eu desde pequena eu gosto de recitar Sempre fui envolvida com teatro E uma coisa que me chamava muita atenção Era aqueles repentes de feira Eu gostava muito de ler aqueles livros de literatura de cordel, de Lampião e Maria Bonita Aquele de varal? Isso, aquele de varal Ali para mim era uma alegria Meu avô tinha, seu Joaquim também, que era um amigo de pai É um amigo de pai, né? A gente ia para lá, pegava os livretos para ler Para nós era uma alegria Para mim era uma riqueza E bota a riqueza nisso A literatura de cordel é uma importante manifestação cultural nos estados do Nordeste Trazida de Portugal já no século XVI Originada na tradição oral A poesia de cordel é composta de versos rimados Que depois passaram a ser impressos em folhetos Nas estrofes escritas e entoadas pela Selene Fica um registro de seu amor por Tauape Vamos ouvir um trechinho? Por falar de terra boa Aqui vai a minha história Não tem luxo nem riqueza Não tem guerra, só vitória Preste muita atenção Guarde lá no coração Ou no fundo da memória Aqui antigamente Só a mata existia Como de tudo acontece Porém chegou o dia Dessa mata ter valor Por um grande explorador Vindo do sul da Bahia Veio em tropa galopante Era a única condução Pois carro naquela época Não tinha na região Pra fazer uma romaria O transporte em montaria Enfrentava o poeirão Em todos esses anos de andanças pelo Brasil Eu nunca me canso de ouvir Sobre o orgulho que o nosso povo sente De suas raízes E sobre o desejo de continuar Preservando suas tradições Ainda mais se esse orgulho e esse desejo Vierem cantados numa melodia tão bela Quanto essa ecoada pela Selene Agora outra coisa que é relevante Aqui na história No contexto do município É a questão do garimpo A gente está relativamente próximo Aqui a Brejinho das Ametistas Que pertence a Caetité É famoso Terra de Valdirco Soriano Mas por aqui também teve muito garimpo Como é que foi essa história? Olha Matheus Esse garimpo já serviu a muita gente Surgiu Porque o morador Sendo de outras terras Mas ele era de Brejinho Ficava mais em Caetité Viajava sempre Fui para Salvador Mas o terreno era dele Então com a descoberta do garimpo De Brejinho para cá Aí as famílias Entraram para trabalhar Muitas famílias de Itaú Foram beneficiadas com isso Muita gente de Licínio Muita gente da região Recebendo benefícios Através do garimpo Tirou muita coisa valiosa de lá? Muita coisa valiosa Eu estou para lhe dizer Que eu tenho Uma pedrinha aqui Que foi do garimpo aí Porque eu martelava pedra também Eu trabalhava no banco Trabalhei no Bradesco Em Licínio E no final de semana Tinha um senhor Que vinha de Campo Formoso E ele pagava Dava uma gratificação para a gente Para limpar as pedras para ele Era um movimento muito grande Hoje ainda tem o garimpo Tem muita gente que trabalha Ainda lá mora em Itaú Trabalha mexendo com pedra Comprando pedra Mas eu acho que aqui Pela quantidade de gente Que tinha antes Diminuiu bastante Esse lugar que a gente citou É o Brejinho das Ametistas Um distrito da cidade de Caixeté Localizado a 50 quilômetros de Itauape As jazidas de Ametista Foram exploradas por lá Desde pelo menos Os meados do século XIX E movimentaram a economia local Por muitas décadas Aqui no município de Licínio de Almeida Também há algumas minas Que atualmente encontram-se Desativadas Pode-se dizer que a Selene Literalmente carrega nos dedos Um pedacinho brilhante Da história dessa região A conversa abriu o apetite E quem me conhece Sabe o tamanho da minha fome Felizmente quem nos recebeu aqui Foi a Célia Irmã da Selene Uma cozinheira de mão cheia Que vai preparar pra gente Uma galinha caipira Com pirão Na panela de barro Essa receitinha É de um frango caipira Eu sempre gostei de fazer Porque a minha avó Era apaixonada A minha mãe também gostava E aí nunca que eu deixo De fazer o meu frango caipira Primeiro eu coloquei a gordurinha de porco Frita Depois eu dei uma douradinha no alho Esse alho aqui Depois de bem dourado Eu joguei aqui Um pimentão Depois do pimentão Eu joguei o tomate Pra dar uma incorporada Pra dar uma incorporada no tempero Pra deixar com o caldo mais grosso Depois do pimentão E o alho E o tomate Eu joguei o hortelã Esse hortelã Conhecido como hortelã pimenta Aqui no nosso sertão Eu gosto de colocar Pra dar um gostinho melhor Joguei também O coentinho seco Depois desse coentinho seco Eu joguei o colorau Pra dar uma corzinha melhor no frango E aqui Depois de bem recheado Bem refogado Esse tempero Agora Eu vou jogar O frango Pra dar uma recheada E deixar que ele Pegue bem Esse tempero Pra depois a gente Ver como ele vai ficar Bem cozidinho Bem temperadinho Pra no final A gente poder saborear Este frango Vocês não sabem O cheiro que tá Essa cozinha Com esse tempero Da Célia Bora lá então Saborear essa receita Porque a comida Já tá na mesa Célia, geralmente Eu espero Começar a gravação Pra comer Hoje eu não aguentei Esperar não Porque rapaz Agora é 3h20 da tarde A gente chegou aqui cedo Umas 10h E desde umas 10h30 Que eu tô vendo Essa panela Chear E o gosto de alho E o cheiro de alho Sobe E o feijão Fica pronto E vai dando Aquele desespero Mas aí hoje Eu não aguentei não Eu já repeti Você também repetiu Você não me deixou Sozinho nessa não Que você repetiu também Não, não, não Eu passei logo A segunda remessa Porque a gente Não pode ficar assim Tanto tempo Sentindo o cheiro Você já tá na viagem De volta Eu tô na viagem De volta Eu também Uma merenda boa Dessa aqui O caba não pode ficar Muito tempo esperando Não Rapaz Pirão de galinha caipira Quem me assiste Já sabe que é meu prato Predileto E uma dica Pirão bom É pirão mais ralim Que de vez em quando O pessoal faz uns pirão Que dá pra rebocar a casa E pirão tem que ser ralim Né? Então você ó No ponto do pirão Excelente Obrigada Matheus Eu Quando eu fiz o pirão Eu até fiquei assim Meia preocupado Falei Nossa Será que vai sair do gosto E será que eles vão Aprovar meu pirão Muito obrigada E o pirão Saiu ralinho Assim como minha mãe fazia Ela também gostava assim Aprendeu com a mãe Aprendeu certinho Uma coisa que essa região Tem aqui também Que é boa É cachaça Essa aqui mesmo Cachaça Tauapa Olha que embalagem Bonita aqui rapaz Muito bonita Trouxeram essa cachaça aqui Carvalho Umburana É É Produzida aqui pertinho Nossa Essa cachaça Tá tão famosa Matheus Você vai tomar uma dose Comigo? Acho que eu vou Pela primeira vez Viu Matheus Então é bom assim Uma dose só Bem é uma talagada Eu ia botar os dedos Eu ia botar os dedos em pé Mas eu vou Você falou que é a primeira vez Não de jeito nenhum Aí eu não consigo terminar O nosso Reportagem aqui O nosso bate-papo Termina moça Termina até mais alegre Mais animada Brinda aqui comigo Talvez né Quem sabe Pra abrir o apetitezinho Aqui da galinha Muito bom Você de casa aí Nossa Que delícia hein Matheus Muito boa cachaça Suave Agora ó Tá vendo aqui você Eu fiz o dever de casa Ela não fez não Ela não fez não Mas sempre mulher né Vai mais devagarzinho é Vai devagarinho Eu posso ir Por isso que eu tenho que ir devagarzinho Pra apreciar Mas aí na primeira Eu vou na talagada Na segunda Metade da talagada Na terceira eu aprecio Mas Matheus Eu como Estou aqui pela primeira vez Com essa cachaça na mão né Assim Pra tomar Eu tenho só que dar uma bicadinha mesmo Pra sentir o sabor Só pela bicada Eu senti o sabor da cachaça No riacho e molho a canela Joga logo a barriga Joga o restante É moça Então vamos lá O difícil é molhar o pé Um Dois Três Parabéns a Luizinho Viu Pela cachaça Muito boa Eu não estou acreditando Que isso é a primeira vez Não Não fiz careta Por incrível que pareça Agora é o seguinte Vocês me dão licença Pra nós terminar a merenda E daqui a pouco a gente segue Prusiano Mostrando coisa boa E levando aí pra você O que a nossa Bahia Tem de melhor e mais bonito Vamos nessa Nossa Que bom Vamos lá Contar as histórias Da nossa gente Segue sendo O nosso maior compromisso Viajando pelo Brasil E protagonizando A essência Do nosso povo E eu aproveito Esse momento Pra te pedir algo Muito importante Para a nossa equipe É pra você Se inscrever aqui No nosso canal A gente tem percebido Que cerca de 80% Da nossa audiência Nos vê pela TV E talvez por isso Ainda não tenha pego O seu celular Aberto lá O aplicativo Do YouTube E feito esse ato Simples, rápido E gratuito A sua inscrição Nos ajuda a crescer Cada vez mais E a levar mais histórias Pra você Aproveita pra nos comentários Nos dizer de que lugar Do Brasil ou do mundo Você nos assiste E também Nos dar sugestões Do que você quer ver Aqui no nosso programa O que você está achando Do programa de hoje A sua voz É sempre muito importante Pra gente E é desse jeito Que eu sigo Mostrando mais Esse pedacinho especial Do nosso Brasil Sempre com muito carinho Pra você Aí Do outro lado Da telinha Nosso retorno Nosso retorno pra Tauape Coincide com a chegada Do anoitecer E a equipe do Boa Sorte Viajante Não pode ir embora Sem antes visitar Uma das figuras Ilustres Aqui da comunidade Todo mundo avisou Tem que ir conversar Com a dona Isabel E ainda bem Que nós não deixamos Passar a oportunidade De conhecer Essa adorável moradora Dona Isabel A senhora Nasceu e cresceu A vida toda aqui? Não Não Dentro daqui Do comércio não Nasceu na roça Nasceu na roça Na roça Mas município daqui Entendi Na época aqui era Urandi Não era Licínio de Almeida ainda É Na época não era Municipal de Licínio Não era Urandi Mas já era Tauape Como a gente conhece Aqui Era Vamos falar Os furados Os furados Vamos falar piedade Aí mudou No fim já botou Tauape Como é que era antigamente? Era menos gente? Era O mercado Era aqui na praia Dessa quadra Era o mercado De pau em pé Uma tabinha estreitinha Assim ó Dessa altura Redor de tudo Era o mercado de feira E a feira daquela época Era uma feira grande? Não Era quatro pessoas Aqui no meio Um trazia um pão de toicinho Eu trazia dois E acabava rapidinho Um vendia arroz Era assim Ah então era bem pequenininha O povo de Licínio vinha com saco de arroz vender Era pequenininha mesmo Entendi Naquela época pra criar os meninos Era diferente de criar os meninos hoje em dia? Como é que fazia? É porque aquele tempo É quase mesmo hoje Porque nós morávamos na roça Mas a gente tinha muito gado A gente tirava leite Fazia requeijão Não tinha trabalho Frivia leite Os meninos bebiam leite o dia todo Tinha fartura? Tinha fartura Todo mundo comia? Todo mundo comia Plantava Dava muito feijão Dava milho Plantava roça de milho Tinha carne de roda Fazia farinha Tirava pro vir Era assim Muito toicinho? Engordava pouco Não vendia um pedacinho Era tudo pra comer Tudo pra comer? É Fritava um pão E deixava outro sem fritar Guardava a carne na lata naquela época? Não Secava no sol Ah Secava no sol Porque ninguém sabia o que era geladeira Não Naquele tempo não tinha geladeira mesmo Então tinha que secar a carne no sol Pra demorar mais tempo É Pra aturar E o toicinho usava banho de porco No lugar do óleo? Tinha um Fritava metade do toicinho E deixava outro sem fritar Pra não perder tudo Porque dois panos de toicinho Mas meu esposo mesmo Fazia assim Ele tinha um irmão Ele matava um Um porco Partia Ele emprestava uma banda O irmão dele E deixava uma banda Pra gente comer Quando ele lá Cabava lá Nós também cabava aqui O de lá Que nós emprestou Matava e pagava nós a banda E era assim direto Entendi Entendeu? E todo mundo ali junto Ia fazendo sua Sua arrumação Ia fazendo sua arrumação Então E todo mundo passava bem Porque um matava Dividia pro outro O outro matava Vinha pagava O que a gente Tomou emprestava E aí comia carne E toicinho direto Então assim Hoje em dia Que tomou dinheiro emprestado Naquela época Eu tomava o toicinho emprestado Era Então me empresta um toicinho aqui Que quando eu tiver o meu Eu pago O toicinho Era assim Foi assim mesmo E se ajeitava É se ajeitava Era desse jeito E a gente não comprava carne Então sim Era desse jeito Olha eu já ouvi falar Em juntar o dinheiro Num porquinho Mas aqui em Tauape A coisa funcionava De outra forma Depois desse bate-papo Com a dona Isabel Eu até fui conferir A cotação do toicinho Na bolsa de valores De banco Pra bacon Basta mudar Uma letra de lugar De piques Pra pique Também Trocadilhos à parte Na economia baseada Na permuta do porco Só não vale Semão de vaca Quantos anos a senhora tem? 86 86 Eu preciso que a senhora me conte Tem um segredo aqui agora Como é que faz pra chegar Com 86 anos Bem desse jeito? Graças a Deus Com Deus Pegando com Deus E Deus ajuda a gente Quem pega com Deus Vai e vacina Quem pega com Deus Vai longe Vai Porque quem tem Deus No coração e na vida Deus ajuda a gente E a senhora tá com uma pele bonita Um cabelo bonito Uma disposição danada Toda durinha Anda pra tudo quanto é lado Mexe com as almofadas Tem uma coisa que come Eu fiquei curioso pra saber Que eu quero que a senhora Dá uma receita Pra eu anotar E levar-me embora Que eu fazia igual Cada qual faz pra assim Deus pra nós tudo Cada qual faz pra si E Deus por nós todos É o lema Então pronto Se você perguntar Como é que faz pra viver muito Cada qual faz pra si E Deus por nós todos É Cada qual faz pra si E Deus por nós todos Obrigado por receber Na casa da senhora Vida longa Saúde Paz Felicidades E alegrias Amém E que a senhora continue Essa figura tão especial Que a senhora é Amém Que Deus nos abençoe Amém Deus que ajude vocês também Pela atenção de vir minha casa Essa casa havia doida Nada Casa bonita Um café pra beber Se você quiser nós bebe Porque tem laranja pra chupar Se quiser chupa Se quiser chupa E Deus por nós todos E Deus por nós todos Amém Chegamos ao fim Da nossa jornada de hoje Trazendo os belos versos Do consagrado autor Dário Teixeira Cotrim Meu amigo e conterrâneo Da cidade de Guanambi Tauape em lindas flores amarelas Surge da história Em terras de piedade Desenhadas em quadro de aquarelas Vê Tua vela igreja Quanta saudade E o casarão do Santana Essas estrelas Eis os teus nédeos Eis aqui a tua vaidade Um lugar tranquilo E de gente simples Com muita conversa boa Pra compartilhar Por aqui as mulheres filhas Desta terra Agem como verdadeiras Guardiãs das memórias locais Seja por meio das palavras Seja por meio dos sabores Inesquecíveis Uma tradição bonita De se ver e ouvir E que merece ser espalhada Aos quatro ventos No próximo episódio Do Boa Sorte Viajante Continuaremos nossas andanças Pela zona rural do município De Licínio de Almeida O último episódio Dessa série especial Vai percorrer as comunidades De Saco da Onça Jurema E Santa Efigênia Em cada um desses lugares Conheceremos a produção artesanal De três itens indispensáveis Na cozinha de um nordestino Que se preze Tempero Farinha E cachaça Não se esqueça De se inscrever no canal Para embarcar Nas novas jornadas Que o Boa Sorte Viajante Prepara com tanto carinho Sempre especialmente Para você Eu sou o Matheus Boa Sorte E esse foi o nosso Programa de hoje Até a próxima Tchau Boa Sorte Minha gente Boa Sorte Boa Sorte Boa Sorte Boa Sorte